Com as chuvas, o trânsito na rotatória do mercado do peixe na zona sudeste de Terezina vem gerando muitos problemas. Quem passa pelo local reclama dos buracos e pede que o problema seja resolvido com urgência. Acompanhe. Para quem precisa passar pela rotatória, próximo ao mercado do peixe na zona sudeste, tem muita dificuldade. São muitos buracos nas vias, bastante carros e agora com o período chuvoso piorou tudo. Recebemos algumas reclamações e a nossa equipe foi ver de perto a situação. Os motoristas reclamam bastante sobre o local. Eu passo pouco aqui, mas o pouco que eu passo eu percebo que tem muita dificuldade no trânsito. Congestionamento, buraco, não tem um controle nenhum de tráfego, quem passa primeiro e quem passa depois. Então isso dificulta muito, principalmente quando a gente está aperreado para fazer algum tipo de trânsito por aqui e por perto. A necessidade de conclusão do serviço, com urgência, com urgência urgentíssima. Os motoristas já estão por demais penalizados pela falta de prestação do serviço a ser feito pelo DENIT. Não é mais possível esperar, não há mais tolerância. A tolerância é zero. É irresponsabilidade do poder público começar uma obra sem ter como concluir. Qualquer que seja a dificuldade que ele encontrou no caminho, o percalço, ele deixou de completar a obra. E quem foi penalizado? O usuário. Acho que está bom não, porque você passar aí, horário de pico, você perde quase uma hora, uma hora e meia para você passar para chegar na BR. E isso aí não vai ser pronto nunca na vida. Agora que está seco, dá para ver bem os buracos. Mas quando chove, tudo fica coberto e pode causar problemas maiores, como acidentes ou problemas mecânicos em automóveis. O buraco corta pneu, acaba com a suspensão do carro e tudo. Com certeza é melhor para o superrotário, né? Não tem nem como pensar duas vezes, porque a dificuldade é grande ali. A gente perde muito tempo. É horrível, tem muito buraco. Eu, graças a Deus, não me acidentei ainda, porque eu já dirijo há 50 anos. Eu nunca tive um acidente, graças a Deus. Mas a situação é difícil para todo mundo que precisa usar esse caminho. Para quem trabalha no mercado do peixe, também fica complicado. Isso porque os clientes deixam de frequentar o local para evitar o percurso, que causa engarrafamento por causa da lentidão dos carros, por conta do problema. Por isso, todos pedem providências. Não só o trânsito, mas como todo esse retorno aqui, é complicado para a gente, sabe? Tanto para a gente que trabalha aqui, como para o usuário que passa constantemente por aí. Dificuldade grande, né? Porque esse negócio está tão demorado, tanto tempo, né? A gente vê que é o descaso das pessoas que estão responsáveis por isso aí, né? Às vezes, fica até com receio de entrar aqui, porque, indivíduamente, o acesso aqui é ruim. É péssimo, né? E agora, no período chuvoso, como é que está? Mais complicado ainda. Mais complicado ainda. É horrível. Olha aí, a superintendência de ações administrativas descentralizadas, a Saad Sudeste, informa que tem um plano de ação em andamento para evitar os danos causados pelas chuvas das últimas semanas. O balão do mercado do peixe, assim como outros locais onde o tráfego de pessoas é grande, tem recebido suporte. As equipes são enviadas diariamente para realizar a limpeza, a restauração das vias e galerias. Todas as solicitações enviadas pelo aplicativo, o nome do aplicativo é AMI Teresina, para ficar mais fácil de você entender. AMI Teresina. Ou direto na sede, estão sendo analisadas e ajustadas ao atual cronograma de ações. Agora, veja bem, qual é a minha observação em relação a esse caso lá. É uma obra federal, porque ali vai ter um viaduto. O senador Romano esteve conosco, explicou todos os detalhes. Infelizmente, é comum acontecer no Brasil, é comum acontecer no Piauí. As empresas se inscrevem em processo de licitação. E no processo de licitação, a empresa já tem conhecimento prévio ao ver o edital do que é necessário para que haja habilitação. Se a empresa não tem condições, nem adianta se habilitar, porque ela vai, mesmo apresentando a melhor proposta, vai ser barrada logo em seguida. Mas não, as empresas insistem, elas vencem a licitação e, quando é para começar a obra, já entra um pedido de aditivo, de reajuste, porque subiu isso, porque subiu aquilo, e são ações meramente protelatórias. Ações para ganhar dinheiro e nenhuma providência tomada. Como é que eu participo de um processo de licitação, assumo que tenho condições de fazer aquela obra e não faço a obra? E não tem nenhuma punição por isso? Em consequência, a gente está vendo o drama do Terezinense quando passa ali naquele viaduto, ou pelo menos nas obras do viaduto do mercado do peixe. Agora, não é só lá que tem problema, não, no caso do asfalto. A Prefeitura de Terezina precisa trabalhar mais para recuperar os buracos que ocorrem em função das chuvas. Em outros casos, desgaste natural da malha asfáltica. Em muitos lugares de Terezina, muitos, vários lugares de Terezina, tem lugar até com cratera. Aquela cratera do Diceu, aliás, eu esqueci de falar ontem, tem que lembrar, o James deu a ideia aqui, da Lalesca, lembrar, para ela fazer um rapel, lá naquele buraco que tem no Diceu 2, fazer um rapel lá, uma matéria que dá para fazer um rapel. Que aquela escada tem quase 5 metros de altura e não foi suficiente para o bombeiro tirar o idoso lá do buraco. Você tem uma ideia. Que aquela escada tem quase 5 metros de altura e não foi suficiente para o bombeiro tirar o idoso lá do buraco que tem no Diceu 2. Que aquela escada tem quase 5 metros de altura e não foi suficiente para o bombeiro tirar o idoso lá do buraco que tem no Diceu 2.